Fala turma, sejam todos bem-vindos aqui lá em Mostra Mecânica Automotiva, seu canal de mecânica aqui no YouTube. E como prometido, hoje nós vamos aprender a montar o Volvitronic de uma BMW 320i, motor N20 Turbo, ano 2014, 15, 13 ou 14, eu nunca lembro agora. Então vamos lá, aqui em cima da mesa nós temos tampa de válvula, os parafusos são fixos, eixo do Volvitronic, as bases da mola de Volvitronic, os comandos de admissão escape, as molas, mancais móveis, parafusos, o próprio motor do Volvitronic, desculpe, eu vou comentar agora. Os balancinhos flutuantes, eu vou explicar para vocês o porquê de balancinhos flutuantes logo, logo. Mais uma dica aqui, depois dos comandos fora, vocês sabem descrever para mim aqui quem é o comando de escape e quem é o comando de admissão? Não sabem? Não sabem diferenciar? Então vamos lá. O comando de escape sempre vai vir acompanhado de um lóbulo maior aqui, entre os lóbulos de balança de válvula. Por quê? Essa torre aqui é um mancal também, ele vai pegar aqui assim, e nesse lóbulo vai trabalhar essa pecinha aqui, que vai encaixar daqui dentro. E o que faz essa peça aqui? Logo, logo eu vou mostrar para vocês qual é a função dela, então não sai do vídeo. Beleza, turma? Então vamos lá começar a montar, e depois a gente vai ensinar vocês como montar o Volvitronic corretamente. Vamos lá então galera, já temos aqui os dois comandos no lugar. Ô Roger, qual é que é o torque dos comandos? Isso. Vamos conferir de novo, o doutor Iê. Daqui em nós primeiro. Isso. 10 e 12 N. 10 e 12 N. A admissão 10 N e o escape 12 N, não é isso? Isso. Dá um quilo e um quilo e vinte e dois. Então beleza? Os comandos estão aqui, ó, torqueados já. O da admissão já está no lugar também torqueado. Aquela torre que eu falei para vocês, ó, com aquele pistonete, ó, que vai tocar uma outra peça que eu vou mostrar daqui a pouco. Tá vendo? Admissão. Com o irrigador de óleo dele já no lugar. Beleza, turma? Então agora o que é que está faltando ali? Vocês estão vendo que o comando de escape não pega, né? O comando de admissão, na verdade. É, esse aqui é escape e aquela admissão. O comando de admissão não pega diretamente em cima dos balanceiros. Nós temos que falar por que isso acontece. Porque aqui nós temos o valvitrone, que é um sistema que faz a variação da abertura da válvula de admissão. Então conforme precisa ele vai abrir mais ou menos a válvula. Isso traz torque em baixas rotações. Então, eu já deixo mais ou menos os comandos quase na fase de ponto, tá? Que é esse lóbulo mais à direita e o lóbulo daqui mais à direita também. Então depois vai vir a ferramenta que vai encaixar aqui em cima e vai fazar os comandos. Aí depois tem a ferramenta que faz o vanus, que é os dois sensores de fase. E a ferramenta que faz o virabrequim. Feita essa parte, a gente vai colocar essas bolachinhas aqui, ó. Tá vendo essas bolachas de metal? Que elas são encaixadas aqui, ó. Um dos parafusos aqui é um pouco mais comprido por conta desse irrigador de óleo do sem fim do vanus. Então a gente vai torquear esses parafusos. Depois a gente vem colocando outro eixo variador aqui na frente. Que vai aqui, ó. Depois o eixo valvitronic. Aí então a gente vai começar a botar as molas. Aqui, meu filho, colocando as molas é onde a criança chora, o pai não vê. A gente pede para sair, pede demissão, diz que não quer mais, abandona o cargo, vai para casa chorar em posição fetal, porque essa mola é punk de colocar. Então, galera, vamos lá. Vamos mostrar para vocês como é que faz aqui. A gente não botou o comando aqui ainda, nem o valvitronic, tá? Tirei de novo a galeria aqui, porque assim, eu não tenho a ferramenta de montar esse valvitronic. Então a gente vai montar aqui de uma maneira barata, beleza? Então o Roger vai assumir a câmera aqui, aponta para onde a gente vai filmar. Então vamos lá. Isso aqui é o balanceiro flutuante. A mola pega aqui atrás. Eu peguei essa chave de fenda e fiz essa cavinha aqui. Então a gente vem aqui. Vai empurrar ele. E pronto. Temos um balanceiro no lugar. Aqui você vai fazer um pouco de força. O que você vai fazer aqui? Você vai colocar a mola aqui. Vai colocar o parafuso, vai empurrar com a chave e vai encaixar lá e vai apontar ele. Que nem eu fiz aqui. Não parafuso até o final. Beleza? Vai parafuso ao final depois que você colocar o comando. Quando colocar o comando tem mais um segredinho. Colocou, encaixa o balanceiro, empurra a mola para o lado e encaixa ele, que ele vai puxar automático. Fica firme. Beleza, turma? Então, vou botar mais uma mola aqui. E... Ah, está aqui na sua mão? Obrigado. Não é fácil. Vamos lá então. Beleza. Não foi até o fim. Balanceiro flutuante. Cuidado com os dedos. E pronto. Mais um. Empolgante. De novo. Cuidado com os dedos. Pronto. Mais um colocado. Beleza, turma? Entenderam como é que faz? Assim. Depois vocês vão torquear mais aqui. Vai botar o comando. Vai apertar tudo. E nós, quando a gente botar esse comando do Alvitronic aqui, a gente vai ensinar mais um segredinho como colocar o motor no lugar correto. Então, galera. Olha aqui o que a gente tem aqui. A gente já botou os mancais aqui. Apertamos. Damos o torque, né? Nós não botamos o limitador do Alvitronic ali. Apenas esse. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai instalar o motor Alvitronic. Ele está aqui em cima. Está vendo essa alinhazinha aqui? Vocês já vão entender o que que ela acontece. Por que que ela está ali, ó. Está ali o nosso motor do Alvitronic. Muito bacana. Depois a gente vai botar os três parafusos. A gente vai pegar uma chave 17. Vai vir aqui. Olha lá. E vou encaixar ali, ó. Olha que beleza. Eu vou encaixar. Se eu tivesse duas mãos livres, ó. O Roger vai fazer a força ali agora, ó. Ó. Foi e encaixou. Agora o que eu faço aqui, ó. Eu venho com a chavezinha Allen. E vou parafusando, ó. Pronto. Automaticamente ele já veio para a posição dele, ó. Mas eu vou tocar mais um pouquinho, ó, turma. Até bater aqui no limitador, ó. Olha lá. Bateu no limitador. Deu certo lá o negócio. Beleza? Posso tirar aqui e posso botar os parafusinhos ali. Agora a gente com o limitador. O Roger está na mão dele, ó. A gente vai parafusar o limitador ali dentro, ó. Pode botar ali, Roger. Isso. Tá lá, ó. Pode pegar a extensãozinha atrás e tirar com a 11. Isso. Ó. O soquete 11. Pode torcer até lá embaixo. Pronto. Essa aqui. Isso. Apertou. Tá bom. E aí sai, turma. Valve Tronic montado. Agora é só a gente vir fazer o sincronismo aqui, ó. Tudo certo? Todos os balancinhos estão no lugar. Tudo muito bacana. E aqui falta só apertar esse aqui. Mas antes de apertar, a gente... Não, vamos fazer o seguinte. Eu vou apertar esse aqui. Vou botar os três parafusos do motor do Valve Tronic que está faltando aqui. E depois eu quero mostrar para vocês com a chave Allen eu vou trabalhar aqui. O quanto mexe as válvulas lá dentro, tá? Deixa eu fazer isso aqui e já volto. Voltamos. Como falamos, os limitadores do Valve Tronic estão no lugar. Os parafusos no lugar. O que a gente vai fazer agora, ó. Preste atenção naquela válvula ali. Eu vou ir trabalhando aqui, ó. Eu vou girando o Valve Tronic ali. E ela vai abrindo ali mais, ó. Tá vendo que ela tá abrindo a válvula? Mas por que a válvula tá abrindo se o comando de admissão lá tá parado? Por que que acontece? Conforme eu variar o ângulo aqui desse comando Valve Tronic, a válvula vai abrir mais ou menos. E é essa a função da Valve Tronic, ó. Ó lá. Soltei. A válvula mexeu de novo. Fechou. Então é isso aí, galera. O Valve Tronic é pra quê? Ele faz todo um serviço pra poder abrir ou fechar mais a válvula, de repente, em determinadas rotações do motor. Pra gente conseguir mais torque. Beleza, turma? Então, a gente vai terminar de montar aqui, botar as torres, bicos, tudo aqui. E quando chegar a ferramenta de sincronismo, a gente vai fazer o sincronismo desse motor. E no próximo vídeo a gente vai ensinar vocês a fazer isso. Então, galera, temos os bicos da BMW aqui, ó. Já botei as torres, a gente já deu torque, já torqueamos aqui, já recolocamos esse duto de lubrificação do Valve Tronic. O que que a gente vai fazer, ó? A gente vai anotar esse código aqui, ó. 4, 1, 1, 9, 1. Vou deixar no cilindro 4. Deixa eu botar aqui pra cá. Cilindro 4. Aí o outro vai ser o código... Pega aqui de novo. 6, 1, 1, 1, 2, cilindro 3. O outro vai ser o código 51, 157, cilindro 2. E o outro vai ser o código... 11, 141. Vou deixar aqui no cilindro 1. Mas qual é o código correto para cada bico? Qual é o código que vai em cada cilindro? Não sei, não precisa. Não tem problema. Depois o carro lá, pronto. A gente vai fazer as programações e a gente informa pra central que onde está cada bico, tá? Bico código tá no cilindro 1, bico código tá no cilindro 2. E ele vai funcionar muito bem assim. Beleza, turma? Agora eu vou montar aqui as chapinhas que travam esses bicos no lugar. Depois a gente volta pra conversar. É isso aí, turma. Agora aqui o motor da BMW já está parcialmente montado. Olha o Roger brigando com a porta aí. Valvetrônico todo montado. Montamos as torres, os bicos, tudo. Como vocês já viram tudo aí. Acabei já botando aqui todas as corrediças, a corrente, tudo no lugar. Próximo vídeo eu vou ensinar vocês a sincronizar aqui essas rodas fônicas. Olha, essa aqui já tá até apertada. Não deveria já. Vamos ter que soltar isso aqui. Beleza? E vamos explicar o que acontece quando aperta esses botõezinhos aqui. Ah, segredo, hein? Próximo vídeo a gente desvenda esse pepino aqui, esse mistério. Tranquilo, turma? Então o nosso vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like maroto. Se inscreve no canal. Compartilha nas suas redes sociais. Tira suas dúvidas e comentários. Compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, grupos de Facebook. Manda no Direct. Manda no Messenger. Vamos fazer esse vídeo bombar e levar essas informações aí para o maior número de pessoas possível. Beleza? Então, galera, muito obrigado. Na descrição do vídeo tem o e-mail para contato, para agendamento. Se você quer trazer seu carro aqui na Clarem Motos, entra aqui na descrição do vídeo. Vai ter um e-mail. Manda um breve texto de onde você é. O que você gostaria de fazer. A gente vai ter o maior prazer em respondê-los. Agendar e receber o seu veículo aqui. Beleza, turma? Então, até o próximo vídeo. Ah, mais uma dica. Faça a revisão do seu carro. Não deixa o motor quebrar. O motor quebrar custa muito caro.